Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você e um pouco de humor nesse momento dramático do Ceará. A turma do Trembala, que na verdade eu não conheço muito bem, mas é um programa esportivo que trata com polêmica, com um pouco de bom humor também, um pouco de ironia a situação do Ceará e um dos integrantes, que se chama Renilson, diz com todas as palavras que o Ceará está rebaixado, que o Ceará está morto, que o Ceará só falta enterrar. Olha só as duras palavras de Renilson no programa do Trembala, confere. Passa por cima, Renilson! Trembala, o Ceará está morto, o Ceará já morreu, não tem esse negócio de estar em UTI. Faltando duas rodadas pra acabar o campeonato, o Ceará hoje é o 18º colocado. O Ceará já morreu. O Ceará já morreu, o Ceará já caiu. Oficialmente. O Ceará... Não, vai cair, vai. Remotíssima possibilidade. Eu quero saber o seguinte... O Ceará já está rebaixado, rapaz. Não adianta enganar o torcedor do Ceará. Tenho a testar de homens. O torcedor sabe que o Ceará está rebaixado. Espera aí, meu amigo. Vai ter que combinar com isso. O Ceará está com 17 jogos, só ganhou uma partida. Vai ganhar duas em dois? Não vai. Eu concordo com você. O Ceará é o 18º colocado. O primeiro fora da zona é o Cuiabá. Tem 38 pontos. O Ceará tem 34. O 17º, o primeiro que está pra sair da zona, é o Atlético Goianiense jogando bem. E passou um conforto nesse aqui. Está rebaixado, rapaz. Vai falar pra torcida do Ceará que o Ceará não vai cair. O Ceará vai continuar na primeira divisão. O Ceará, ó, Ceará, 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 Torcedor do Ceará, Série B, Juventude, Ceará, Atleta de Goiás, Havaí, Sampaio, Ituano, Esporte, Criciúma, Londrina, Guarani, CRB, Ponte Preta, Vila Nova, Aptombes, Chapecoense, Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo, Vitória e ABC. Pensa na Série B. O Ceará não vai se livrar do rebaixamento. Não adianta a gente querer colocar pirulito na boca da torcida do Ceará. Torcedor com cedo sabe. Ceará, ah, tem que torcer. Não deixei de terminar de fazer a animação dele aí. Olha que você joga pra torcida, rapaz. Joga pra torcida. Rapaz. O Ceará vai cair. O Ceará já caiu. O Ceará tem que torcer pro Cuiabá não fazer dois pontos. E o Ceará tem que fazer seis. Cuiabá precisa de dois. Será de seis. Me deu uma parte. Sim, fale aí, Joga pra torcida. Então fale assim, gente. Joga pra torcida. Eu acabei de... Eu iniciei dizendo que ele tá na UTI. Já morreu, rapaz. Os braços estão amputados. Gordo de UTI. Certo? O velório já está agendado. Concedor do Ceará. O Ceará já tá rebaixado. O padre vai celebrar. Vai dar a benção. A benção, a extremação. O crasso não tem... Mas não morreu ainda. Pode chamar a moção. Quem você quiser. Já tá morto, Sérgio. Morreu ainda não, rapaz. Tá morto. Tá morto. Cadê o atestado de óbito? Já tá morto. Dia 13, domingo. Ah, vai. Não. Será o enterro, domingo. O Ceará já morreu. Só falta enterrar o Zé do Cajoso. O problema é que ele não morreu ainda. Está perto. Rapaz, nós estamos nos sentindo aqui. O Ceará tá rebaixado. Ei, rapaz. Nós estamos nos sentindo aqui. O Ceará vai se livrar. Por que o Ceará vai se livrar? Eu não tô dizendo que ele vai se livrar. Tem uma possibilidade. Não morreu ainda. Qual é a possibilidade? Isso, eu acabei de dizer. Não, diga aí. Diga a possibilidade. Eu disse que ele não vai conseguir, que vai perder os dois. Mas que ele não morreu, não morreu. Não, e qual é a possibilidade? Não morreu. Pra não ser rebaixado? Ganhar seis pontos. Como é que ele vai fazer? E os outros? Perder pontos. Não, diga aí, passageiro. Como é que o Ceará vai se livrar? Cris, o... Quinta-feira, o Atlético perde o jogo e o... Atlético perde para o Atlético Paranaense. Certo. E o Cristina não ganha do... O Cuiabá. O Cuiabá não ganha do... Atlético Mineiro. Lá em Minas Gerais? Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. E é a última rodada. É a última rodada. Última rodada é Atlético, Goianiense e América Mineiro. É Cuiabá jogando em casa com o Curitiba. Curitiba se livrou com o Guto Ferreira. É treinador. O Ceará não teve treinador no segundo turno. E Mara Branta, Mara Preto, não funcionou, não? Ah, você quer saber a informação que eu tenho lá de Cuiabá? Lá de Mato Grosso? Eu fico orgulhoso, doutor. O Cuiabá. O Cuiabá, informação... Posso falar? Teve, fala, começou ou termina. Vai dar informação que eu tenho, não é oficiosa, uma fonte que me passou de lá. Cuiabá vai dar incentivo para o Havaí ganhar do Ceará na quarta-feira.